Deixando essa babação do Neymar de lado, tá? Tô falando o fato, o Jorge Jesus não tem razão em questionar um jogador que convoca um jogador pra seleção brasileira lesionado, o que é jogador do time? O atacante Neymar mal foi apresentado no Aurilau e já está sendo o centro de mais uma polêmica. Isso por causa da sua convocação para o início das eliminatórias para a Copa do Mundo. Vale lembrar que o atacante passou quatro meses fora dos gramados por conta de uma lesão e segundo o técnico Jorge Jesus, o brasileiro não tem previsão para fazer seu primeiro jogo pelo clube saudita, justamente por conta de uma lesão, agora muscular. Em entrevista coletiva, o técnico falou sobre a importância do craque brasileiro e disse não entender a convocação de Neymar para a seleção. O Neymar pode trazer tudo pra equipa do Aurilau. Neymar é um dos milhões de jogadores do mundo, ninguém tem dúvidas disso. Em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, portanto, não vai conseguir treinar ainda com a equipa. Não sei até quando é que ele vai estar em condições para poder jogar. Agora, o que é que ele traz? Traz qualidade de jogo individual, porque ele é um jogador, muitas jogadas vai decidir sozinho, traz para os mais jovens uma forma de jogar que também se aprende a ver. Os mais jovens, os futuros jogadores da Arábia Saudita, é muito importante estes jogadores virem para a Arábia Saudita porque se traz coisas novas para o futebol jovem da Arábia Saudita. O fundamental para nós é a criatividade dele, é a qualidade dele, ele em situações normais físicas vai ser um... não é uma mais-valia para o Lilal, é uma mais-valia para o futebol saudita. Espero que ele recupere fisicamente. Como toda a gente sabe, ele também vem de uma intervenção, de uma operação. E agora precisamos de o pôr em condições para ele poder jogar a pouco e pouco, mas vai trazer muita coisa boa, tenho a certeza que sim, porque ele é um grande jogador. Já que estamos a falar do Neymar, também não entendo muito bem como é que ele está na convocatória para a seleção do Brasil, um jogador que está alusionado. Se calhar vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Quem resolveu dar uma opinião e se mostrou a favor de Jorge Jesus foi o narrador Jorge Igor, que se baseou na medicina para entender o técnico do Aurilau. Sabendo que uma recuperação requer alguns processos e prazos que são previamente definidos, o narrador questionou a decisão da CBF. Veja o trecho e deixe a sua opinião nos comentários. Talvez a CBF tenha, do staff do Neymar e do próprio Neymar, ouvido um prazo de retorno que o Jorge Jesus não ouviu. Ou, no mínimo, nós temos uma falha de comunicação. O Neymar pode ter sido mais direto no contato com a CBF sobre a data da sua volta do que foi ao Jorge Jesus. Isso seria o quê? Forçar uma barra? Gente, medicina não tem esse negócio de forçar a barra. Eu não sou médico, mas eu acompanho medicina esportiva há muitos anos. Não sou nenhum especialista. Tenho essa propriedade para falar. Mas tenho alguns anos de jornalismo esportivo vendo situações assim acontecerem corriqueiramente. Então, não pode ter fé, crença. Não é isso. Medicina não é isso. A CBF não pode convocar o Neymar simplesmente... Ah, vamos chamar porque a gente tem fé que ele esteja em campo contra a Bolívia, que ele consiga se recuperar até lá. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Existem previsões, existem prazos que precisam ser cumpridos, existem etapas de um processo de recuperação, etapas que já são previstas, desenhadas pelos médicos que acompanham o Neymar. É muito estranho o treinador que está com o Neymar no clube, trabalhando com o Neymar. Tudo bem que o Neymar chegou essa semana, acabou de ser apresentado. Não houve ainda um tempo realmente de grande trabalho. Mas o Neymar fez exames médicos para assinar com o Al-Rilau. Então, esses exames médicos provavelmente constataram essa lesão muscular da qual o Jorge Jesus está falando. Mas pelo que o Jorge Jesus está falando, a CBF está forçando uma barra. A minha interpretação do que disse o Jorge Jesus. E é isso que me preocupa. E é isso que, infelizmente, a gente não pôde perguntar ao Fernando Diniz na coletiva de sexta-feira porque não se tinha informação da lesão do Neymar. A CBF tinha. Segundo o Portal UOL, a CBF sabia da lesão, conversou com o Neymar. E o Neymar falou, não, acho que vai dar. Pode me chamar aí que até o dia 8, lá o jogo com a Bolívia, eu vou estar pronto. Mas o Jorge Jesus não está achando isso. Não, acho que não vai estar, não. Eu acho que é só depois da data FIFA. Ele não está nem treinando. Porque quem paga a conta é o clube. Quem cuida do jogador ao longo do ano é o clube. E quem tem o maior prejuízo em caso de lesão de um jogador, de um agravamento de um quadro de lesão ou de uma recuperação precipitada é o clube. Ah, o Jorge Jesus é chato pra caramba. O Jorge Jesus é uma mala. O Jorge Jesus vai encher o saco do Neymar. Eu acho o Jorge Jesus uma grande mala. Ah, minha visão pessoal sobre o Jorge Jesus. Acho muito egocêntrico. Acho um cara complicado. Deve ser difícil trabalhar. Eu acho tudo isso. Mas ele está no papel correto de defender o clube que ele treina. De defender o seu trabalho. Porque realmente é muito complicado você ter um jogador convocado nessas condições. Tendo que atravessar o continente sem estar treinando. Voltando de uma lesão. É muito arriscado esse cara sair da Arábia Saudita pra ir pra Belém e pra depois ir pra Lima. Neymar, podendo terminar sua recuperação com repouso, com descanso, com treinos específicos pra uma recuperação. Não é que na CBF não existam médicos competentes pra terminar a recuperação do Neymar. É óbvio que não. Mas convenhamos. Se você tem um jogador machucado, voltando de uma lesão ou num processo de lesão, o lugar pra ele terminar essa recuperação não é pegando um avião e indo pra outro continente e se juntar à seleção do país dele. É continuar na cidade onde ele mora, no clube onde ele joga, treina, trabalha e se recupera. Nesse ponto, o Jorge Jesus está correto. Com essas informações que a gente tem, no primeiro momento, eu tendo a dar razão ao Jorge Jesus. Um debate que pegou fogo foi entre o Pilhado e o comentarista Flávio Prado. Se de um lado o Pilhado ficou a favor do Jorge Jesus, por outro, Flávio Prado disse que o português deveria cuidar do seu time. Veja como foi esse debate e deixe a tua opinião nos comentários. O Neymar briga com o técnico do Al-Ilau. Não tem briga aí. Não tem briga. O técnico é inexpressivo. Mas ele vai brigar com o técnico. Estou deixando essa babação do Neymar de lado, tá? Estou falando o fato. O Jorge Jesus não tem razão em questionar um treinador que convoca um jogador para a seleção brasileira lesionado. E é que ele tem com isso. Ele trabalha na seleção brasileira. Gente, como que ele tem com isso? É jogador no time dele. Ele que cuida no time dele. Ele não vai jogar no time dele. Na seleção brasileira ele vai jogar ou não vai jogar. É problema na seleção brasileira. Bom, eu acho que o Jorge Jesus está completamente certo no que ele falou. Talvez ele não tivesse que falar. Mas a razão ele tem. Primeiro, se convocou é porque tem informação que ele está ok e que ele vai jogar. Segundo, se chegar aqui e não jogar, ele pega aquele avião maravilhoso lá, vem fazendo uma balada no avião, chega aqui e não dá pra jogar. Ele sobe no avião, pega a balada de volta. E o Jorge Jesus cuida do time dele. O cara chega no Al-Ilau, não tem condições de treinar. Aí você diz, o que ele tem a ver com isso? Ué, ele chega pro jogador e pergunta, Neymar, já vai pro treino? Não, não. Tô com uma pequena lesão. Então, pro meu treino, eu, o Al-Ilau, que pago 37 milhões de reais, eu não posso ter o Neymar na minha disposição pra treinar. E a seleção brasileira que não paga nada pro Neymar, ele vai? É isso que o Jorge Jesus quis dizer. E ele não tá errado, Vamp. Mas é um caso à parte. O Neymar, ele vai... Então você tá assumindo que o Neymar é um popstar, né? É lógico que é um popstar, é óbvio. Não, é um... Vai divulgar o campeonato de árabe, não tem gosto. Então o Neymar é um modelo. Eu vou falar uma popstar, ele já é. Ele já sabe. O Neymar, ó, o Jorge Jesus, a partir de agora, ele vai ligar pros amigos dele e falar, sabe quem eu tô treinando? O Neymar. É o maior momento na vida dele. Tá treinando o Neymar, pô. Nunca ele chegou tão grande. Ele, o grande... Você tá sacanagem com a minha cara. O grande... O grande momento da vida do Jorge Jesus, eu treino... Sabe quem eu treinei? O Neymar, esse é o grande momento da carreira dele com o treinador. Não, Neymar, você tá falando de um cara que foi tricampeão português pelo Benfica. Nossa. Que é um grande clube. Nossa. O Benfica é um grande clube. Em Portugal. Você tá falando de um cara que foi campeão pela maior torcida do Brasil, 38 anos depois, de uma Libertadores. Você jura que você acha que treinar o Neymar é mais do que conquistar uma Libertadores pro Flamengo com 45 milhões de torcedores, depois de 38 anos? Aí você só pode estar de sacanagem. Você que tá de brincadeira. Como eu digo... Qual é a repercussão mundial da... É como eu falo. Só faltava você falar pra mim que o Abel Ferreira treinar o Neymar é mais do que ele conquistar duas... Qual é a repercussão da conquista da Libertadores? Ele foi campeão de uma Champions com o Neymar. O Guardiola... Agora, treinar o Neymar que ele ganha. Ele não vai conseguir treinar o time na Europa ganhar a Champions. Ele não tem esse cúbio. Você jura que você tá falando pra mim que representa mais o Neymar. É o maior momento da vida dele. Que melhor momento da vida dele. Libertadores não repercutem em lugar nenhum. O Guardiola nem sabia que o campeão era o Palmeiras. Eu tô cagando pro Guardiola. É, apenas... É, você... Se você tá... Se você tá... Você tá preocupado com o Jorge Jesus... Você tá preocupado com o Jorge Jesus... É lógico. Você quer comparar o Jorge Jesus com o Guardiola? Não dá nem pra falar, cara. Guardiola... O maior momento do Jorge Jesus na carreira... Com certeza. É comandar o Neymar... Não, na carreira não. Na carreira não. Na vida dele. Quando ele morrer, eu vou falar assim... Morreu o treinador que treinou o Neymar no Alguirão. Esse vai ser o currículo dele. Ele vai colocar no túmulo dele, assim... Na lápide. Na lápide dele vai estar escrito assim... Aqui já Jorge Jesus que um dia treinou o Neymar. É o que vai acontecer. Foi o maior momento da vida dele. Não tem como concordar com isso. O cara é campeão de Libertadores. É, ô! Que negócio! Brasileiro. Nossa! O cara teve cinco títulos em um ano pelo Flamengo. Nossa! O cara é tricampeão português pelo Benfica. Campeão carioca também. Vai escrever lá. O cara é tricampeão português pelo Benfica. É. Falar que o maior momento da carreira dele é comandar o Neymar. Comandar o Neymar na Arábia Saudita. É. Em fim de carreira. Não, mas ele... Mas ele só pode treinar na Arábia Saudita. Ele não ia comandar o Neymar no Paris. Agora o Tico... Não dava. Não dava pra ele comandar. Ele não vai dirigir o Neymar no Paris. Agora, se ele pega ali o Neymar... Não é pra ele. Se ele pega o Neymar e é campeão de um mundial de clubes global, aí é o maior momento da carreira. Mas, mas, ó... Agora, treinar o Neymar é maior do que... Ó, ó, ó. Maior não. É mais demais. Qualquer treinador que não seja do City, do Liverpool, do Real Madrid, do Barcelona, as pessoas não vão saber. Sim, mas o Neymar ele sabe. Ah, sabe? Então acabou. Acabou. Ele tá tentando pegar a luz do Neymar. Porque ele não tem luz. Não tem luz própria. Ele tá pegando a luz do Neymar. Ele não tem luz própria? Não. Porém, eu te digo... No Rio de Janeiro, no Flamengo. Em Lima, no Peru. Agora, em Barcelona, ele tem. Em Madrid, ele tem. Aonde ele pisar? No Brasil. Nossa, e no resto do mundo? No Brasil. E no resto do mundo? Porque ele sabe quem é. Tá bom. Mas quando você digitar ele, ó... É mais peso treinar o Neymar do que... O sósia do Neymar faz mais sucesso que o Jorge Jesus. O sósia do Neymar. Esse maluco aí, ele fala, chove em qualquer lugar do Brasil. O sósia do Neymar faz mais barulho do que o Jorge Jesus. Agora eu falei, Tito, agora não. O sósia do Neymar. Agora eu vou... Eu vou contar você. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.